A festa dessa madrugada do BBB surpreendeu muita gente, isso porque o Davi acabou exagerando na bebida, e assim ele acabou tendo uma atitude completamente surpreendente, que até a produção do programa nem acreditou. Parece que finalmente o Davi tá mostrando quem ele é de verdade pra galera aqui fora. Além disso, você verá que a Fernanda está arquitetando uma nova estratégia para colocar três pessoas do quarto fada no paredão. Acontece que a participante tem um plano bastante arriscado. Ela arquitetou todo o seu plano durante a madrugada e surpreendeu muita gente. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes de continuar contando, não se esqueça de clicar no botão de gostei e também de se inscrever no canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades do BBB. Aproveita e me conta até o momento para quem você está torcendo para ganhar o BBB. Deixa o seu participante preferido aqui embaixo nos comentários. Bom, essa festa da líder Giovanna foi muito estranha e muito reveladora para alguns participantes lá dentro. Teve até gente se queimando, mas eu vou explicar tudo pra vocês. Primeiro que a festa já começou estranha por conta de uma situação em específico. Quando os brothers estavam comendo, nada mais, nada menos do que Davi, Fernanda e Isabelle estavam ali juntos na mesa comendo. Sim, eles estavam comendo na mesa juntos. Você pode estar aí pensando, ai, mas isso não é nada. Mas eles só estão comendo. Gente, que em outra festa vocês se lembram deles estarem reunidos comendo juntos? Nenhuma! Então isso já mostra que essa festa estava bastante estranha. Mas isso era só o início. Depois de uma hora e meia, mais ou menos, de festa, o Davi acabou se revelando. Ele que estava bebendo bastante na festa, acabou percebendo que poderia estar passando dos limites. Ele então, numa conversa com o alegrete, disse Acontece que a Alane, que estava ali perto, não achou que o seu amigo iria parar de beber. E ela disse Bom, os dois ali ficaram rindo até que o Davi resolveu sair da conversa e foi dançar com a Isabelle. Ele ficou dançando com a Isabelle ali por um tempo, até que ele também reforçou para a sua amiga que iria parar de beber. Ele disse para a Isabelle Tipo assim, não é que eu vou parar, mas é dar um tempo e beber de vez em quando. Eu vou começar a estudar quando sair daqui, ter os projetos para fazer, se Deus quiser. Outras coisas vão vir. A cerveja é bom, a gente bebe e tal se diverte, mas deixar para quando tiver no tempo livre. E olha, é bastante interessante essa atitude do Davi. Só que a gente não sabe se ele estava se referindo aqui fora ou lá dentro, porque lá dentro o Davi não parou de beber. Na verdade, ele continuou bebendo ainda mais. Foi possível ver ele em diversas vezes bebendo e fazendo vários drinks para ele beber lá dentro da casa. Acontece, gente, que a gente já viu que não dá muito certo o Davi beber muito. Porque se ele bebe muito, ele acaba fazendo coisas que não devia. Não sei se vocês lembram lá com a Pitel, a situação com a Pitel. Bom, por enquanto, o Davi está tentando se controlar na bebida. Mas eu acho que ele mesmo percebeu que a bebida pode levar ele para um lado ruim e fazer ele se perder no jogo. Por isso, ele está se controlando. Mas, depois disso tudo, o Davi acabou chamando a Isabelle para conversar, assim como ele faz toda a festa. E foi aquele mesmo papo de sempre, gente. Só que dessa vez o Davi acabou insultando a Isabelle. O Davi estava frente a frente com a moça e disse Você tem que se policiar de algumas coisas, tipo assim Brincar com todos, em querer abraçar todos, em querer conhecer todos E às vezes estar em todos os lugares ao mesmo tempo É muito complicado É como eu te falei Tem que ter muito cuidado com as emoções, como eu te falei ontem Tem que ter cuidado porque aqui dentro, às vezes o coração tem que falar Tem que falar, tem que deixar o coração Falar nos momentos que ele tem que falar O coração é nosso Quem manda nele é a gente Mas tem um momento que a razão tem que existir Eu percebo que você tem certos descontroles emotivos Você é uma mulher excelente Mas tem que controlar as suas emoções que são muito desacertadas Acontece que a Isabelle não gostou nem um pouco De ser chamada de desequilibrada pelo Davi A moça foi tentar falar, mas o Davi não deixou ela falar E continuou dizendo Meu conselho pra você é que você pode se policiar mais Controlar mais suas emoções É só isso Deixa o coração falar Deixa a amizade fluir O sentimento exalar Mas controla Se a gente não tem controle Isabelle, então, perguntou Mas como é esse controle que você fala? Se tá pedindo controle, significa que tem um descontrole Qual esse descontrole na sua percepção? O Davi, então, se fez de desentendido e perguntou Descontrole seu? A Isabelle respondeu Sim, se você tá falando controle É que tem um descontrole Gente, o Davi acabou de falar que ela tinha um descontrole E depois foi perguntar que descontrole Do que ela tá falando? Pelo amor de Deus também, hein? Não sei se ele tá se fazendo Ou se ele tá bêbado Ou enfim O Davi, então, disse que o descontrole que ele vê É que ela se deixa muito ser levada O Davi ainda fez uma crítica dura Ao jeito da Isabelle dizendo Você conhece uma pessoa hoje E uma semana conhecendo direto Você já tá lá Ah, eu te amo Dança Você ama Você cuida Você tem um coração bom E quer ajudar Mas aqui é um jogo E você não tem maldade E elas têm Bom Eu quero saber a sua opinião Em relação a isso Que o Davi diz Você concorda com ele? Pra mim tá parecendo Que ele quer mudar O jeito da Isabelle Parece que ele tá querendo mudar O jeito e o jogo da Isabelle Mas, gente A Cunhã é assim A Cunhã sempre foi muito amorosa A Cunhã sempre foi de fazer amigos Ela sempre foi muito do coração E por que o Davi quer mudar isso agora? Será que é porque ele quer Que ela vá longe? Ou será que é porque Ele quer que ela Não corra risco De estar do lado do inimigo? Fica aí o meu questionamento Responde aqui nos comentários Pra mim Bom E a Fernanda Tá movimentando E muito esse jogo, hein? Cês podem gostar ou não dela Mas o que a gente não pode negar É que a Fernanda Movimenta esse jogo Como ninguém Isso porque A Fernanda Começou a armar uma nova estratégia Pra conseguir colocar O quarto fadas inteiro No paredão Lá no quarto gnomo Ela estava conversando com o Bim Até que eles começaram a conversar Sobre o acontecido Da Beatriz Ter derrubado a Sabrina Sato No chão E foi aí Que eles começaram a falar Sobre quem eles botariam No paredão A Fernanda Estava dizendo Que ela Não botaria A Beatriz No paredão Por conta disso Apesar dela Não ter gostado Porque a Beatriz É uma participante Forte O Bim Acabou discordando E disse Que achava Que a Bia Tinha que ir Para o paredão De novo Sim Mas a Fernanda Negou Ela disse Que acha A Beatriz Muito forte Inclusive Uma das mais fortes Do grupo Fadas A Fernanda Disse A gente vê o erro Da Bia Da Alane A gente tá falando De verdade Elas erraram E merecem ir Mas e aí Elas não saem Porque dependendo De quem tá indo Elas são mais fortes Então por mais que Esteja muito errada Não saia Eu concordo Quero colocar a Bia Mas eu acho a Bia Mais forte Que o Alegrete Eu acho Que o enredo É mais forte Não acho Que ela é dona De porra nenhuma Acho nem talentosa Mas acho Que o Alegrete Perto dela É nada É só uma faísca Então é mais fácil Quebrar ele Do que ela O Bim disse Eu ainda vejo Uma força No Alegrete E a Fernanda Perguntou Perto dela Você vê Equivalência Você acha ele Mais forte Que ela Em algum momento O Bim Respondeu Que sim Mas disse Que o Alegrete É o mais Apagado Do grupo E que ele pode Ter pensamentos E estratégias Mas que os pensamentos Dele Não são utilizados Pelo grupo E gente A Fernanda Tá dizendo A verdade Dos quatro ali Davi Alane Alegrete E Bia O Alegrete É o mais Apagadinho É o que tem Menos Enredo Isso A Fernanda Não mentiu O Bim Ficou insistindo Que deveriam Colocar A Bia E Alane Mas aí A Fernanda Disse Aí eu te pergunto A gente bota Vamos botar Botou um Paredão Elas voltam O que você Entende isso Me responde Você precisa Me responder Você não pode Falar uma coisa Sem pensar Em todos os cenários Elas voltam Você vai desistir Do Brasil Vai ficar puto Com o Brasil Dizer que é idiota Que não pensam Que o Brasil É idiota Você precisa entender Que elas podem voltar E você Entende como o que? Bim Disse que é uma coisa Que ele não consegue Entender E a Fernanda Revelou que Todo mundo Concorda com o Bim Que elas estão erradas Por tomarem Tanta punição Mas às vezes Isso não tem Peso nenhum Para o Brasil E gente Está parecendo Isso mesmo O tanto que elas Tomam punição Mas elas caíram Na graça do público Então independente Do que acontecer Elas não vão sair A Alane Por exemplo Só sai num paredão Com a Bia E o Davi Por exemplo O Alegrete A mesma coisa A Cunhã Também Enfim A Fernanda Ainda disse Eu sou a pessoa Que mais quer Que a Alane A Bia saia Muitos de vocês Querem que o Davi Saia O Davi não me incomoda Mas o Davi Incomoda você A Lady O Bim Respondeu Que o Davi Não incomoda ele Mas a Fernanda Continuou dizendo Que o Davi Não incomoda Ela em nada E que o que ela Acha chato No Davi É a voz dele Cantando apenas Mas que de resto Ela não tem problema Nenhum com o Davi E até gosta dele E realmente Gente Nesse ponto Eu concordo Com a Fernanda Eu não desgosto Do Davi Até gosto dele Mas quando ele Fica cantando Pra irritar Ele consegue até Me irritar Que não tô nem Dentro da casa Participando Mas e aí Eu quero saber de você O que você achou Das falas Da Fernanda Você acha que ela Vai conseguir Eliminar algum Do quarto fada Mandando os três Direto pro paredão Ou você acha Que não Deixe a sua opinião Aqui nos comentários E antes de ir embora Não se esqueça De clicar no botão De gostei E de se inscrever No canal Assim Você fica por dentro De todas as novidades Do Big Brother Brasil Até o próximo vídeo Pessoal